Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como atualizar os aplicativos da sua TV LG. Esse é um procedimento bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Pessoal, eu estou utilizando aqui uma TV mais recente da LG com sistema operacional webOS na versão 5.0. Caso você esteja utilizando uma TV mais antiga, também vai poder acompanhar o passo a passo desse tutorial, pois o procedimento de atualização de aplicativos é praticamente o mesmo. Então vamos lá pessoal, no primeiro passo desse tutorial você vai localizar a loja de aplicativos da sua TV. Geralmente a loja fica no menu principal da TV. Pronto, já localizei, agora eu vou entrar na loja de aplicativos da minha TV. Na loja você vai buscar pelos aplicativos instalados. Na minha TV eu vou até a guia aplicativos. E aqui eu vou até a opção, meus aplicativos. Aqui vão estar listados todos os aplicativos que eu instalei na televisão. Eu vou selecionar aqui o aplicativo do YouTube. E aqui já vai estar me dando a opção de atualização. Para atualizar o aplicativo basta confirmar em cima dessa opção. Vamos voltar. Essa TV também tem a opção de atualização de aplicativos. Eu vou selecionar essa opção. E aqui eu já posso ver todos os aplicativos pendentes de atualização. Para atualizar basta selecionar o aplicativo e clicar em cima de atualização. Nessa nova guia novamente eu vou selecionar atualização. E é dessa forma que você vai fazer para atualizar todos os aplicativos da sua TV. Então é isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos. E até o próximo vídeo pessoal.